Um de cada vez Fecha Outro Fecha Abre dois, Assis Abre dois Dois é a medida daqui, né Abre três aí, vê se consegue Lá dentro tá fechado Tá lá dentro? Tá Chegou a enchar a galeria toda ou não? Chega Tá toda cheia aí, né Agora já tá lá embaixo Mas chegou até aqui sim